Música Salute da Litalia, nel amore di Cristo Gesù. Meus queridos irmãos, aqui quem está falando é o pastor Fabiano Nicodemo, o seu missionário, seu missionário na Itália. É um prazer poder mandar essa mensagem para os irmãos. Esse tem sido dias difíceis, mas o Senhor tem nos abençoado. Queridos irmãos, eu, para quem não me conhece, eu sou nascido na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais, já há mais de 20 anos estamos caminhando eu, juntamente com a minha esposa Anne, para 21 anos aqui na Itália. Mas a obra de missões, na verdade, na nossa vida, seja a minha e da minha esposa, começou há muito tempo atrás. Eu sou nascido numa família, graças a Deus, que já pertencia ao Senhor Jesus. Meus pais me ensinaram ter o temor de Deus, o amor à palavra. E desde muito jovem, eu fui sempre envolvido em projetos missionários de férias, ou promifé, evangelização, discipulado, e até mesmo acompanhando outros missionários na plantação de igreja. Então, isso Deus foi usando para preparar a minha vida. Estudei na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Eu me formei em 1992, e ainda em 1991, eu sendo missionário de uma igreja batista na cidade de Ribeirão Preto, eu viajava todo final de semana de São Paulo para Ribeirão, onde eu fui o seminarista da igreja, plantando a Igreja Batista da Fé na cidade de Ribeirão Preto. Depois disso, neste meio de tempo, eu me casei com a Anne Muniz Costa, e agora Nicodemo, e nós viemos para a Itália em 1998, para trabalhar, pelo menos, em duas áreas principais, plantação de igreja e formação de nova liderança. E nós chegamos na cidade de Nápoles, em agosto de 1998. Ali nós ficamos por cinco anos, nossos três filhos nasceram na cidade de Nápoles, então nós temos a Fabiola, o Fernando e o Fabrício, então três ítalo-napoletanos, e depois dali de termos plantado uma igreja, a Igreja Batista em Arzano, na província de Nápoles, uma experiência fantástica, maravilhosa realmente para a nossa vida. Deus nos levou para uma outra região da Itália, porque nós estávamos buscando, estávamos trabalhando em regiões da Itália, onde nós tínhamos pouca ou praticamente nenhuma igreja. Então, de Nápoles, no sul da Itália, que é menos desenvolvido que o norte, nós fomos para a cidade de Tiesena, depois de fazer várias pesquisas de campo, analisar bem onde poderemos plantar igreja, com duas famílias de irmãos que tinham deixado o sul vindo para o norte, para poder trabalhar, pela falta de trabalho no sul, eles vieram para Tiesena, e ali Deus foi trabalhando. Tiesena está na Emília-Romanha, e aqui nós começamos em 2003, no final de 2003, uma igreja do zero, e nós tínhamos os três filhos pequenos, e Deus, irmãos, deu uma benção muito grande, porque a igreja foi consolidada, plantada, através dessa igreja nós estamos já começando, já começamos, né, uma outra igreja, a Igreja Batista em Rimini, que talvez os irmãos já ouviram falar dessa cidade, que é bem conhecida aqui na Itália, e também fora da Itália, e então tem sido uma alegria ver a obra de Deus se expandindo, e uma das lacunas, digamos assim, das necessidades maiores, era exatamente aquela da formação de liderança. Mas já pelo menos nos últimos três anos, Deus me abençoou muito com o curso de teologia sistemática, nós temos 24 matérias, e nós temos ensinado, tem sido uma benção, porque na Itália, talvez os irmãos não sabem, nós não temos tantos seminários, faculdades teológicas, então nós precisamos, o pouco que tem, muitas vezes não é muito confiável, pela linha teológica que eles têm, por exemplo, uma linha teológica muito liberal, não crendo que a palavra de Deus seja inerrante, e que seja inspirada pelo Espírito Santo, por exemplo, que seja infalível a palavra de Deus. Então, o que precisa? Precisa formar o futuro pastor, o futuro diácono, o futuro missionário dentro da própria igreja. E foi isso que nós temos feito, Deus tem dado esta alegria, nós temos já dois jovens, um de Tiesena e um de Nápoles, que veio a família de Nápoles para Tiesena, os dois, eu fiz o casamento deles, batizei, foi uma grande alegria, e eles estão aí com o meu braço direito e esquerdo, juntamente com a liderança da igreja, os irmãos da igreja, trabalhando. E é uma bênção, realmente, poder ter dois italianos que trabalham comigo, a nossa igreja, ela é uma igreja também internacional, nós temos a maioria, são italianos, mas a Itália, hoje, como toda a Europa, tem uma forte imigração de tantos lugares do mundo. Então, nós também temos alguns brasileiros na igreja, nós temos ingleses na igreja, nós temos romenos, nós temos outros colombianos, por exemplo, nós temos nigerianos. Então, assim, eu já batizei gente de quase todas as nações, e é realmente um privilégio, uma alegria, poder ter uma igreja internacional, como internacional é o povo de Deus. E, por fim, meus irmãos, nós estamos aí nessa grande Itália. Você fala, como é que é a Itália? A Itália ainda precisa de missionário? Eu quero passar para os irmãos, bem rápido, alguns dados para que os irmãos tenham ideia de qual é a situação aqui deste país. Agora, a Itália tem 60 milhões de habitantes, 74% dos católicos são, assim, das pessoas, são católicas, 74% da população, mas apenas 24% desses 74 nominais, né, realmente frequentam a igreja católica. Para você ver que a religiosidade é muito forte, mas, ao mesmo tempo, ela é muito nominal, é algo superficial, é uma tradição externa. Roma é a sede mundial da igreja católica romana, mas na cidade de Roma também existe a sede, digamos assim, a maior mesquita da Europa. E nós sabemos que hoje, na Itália, sim, tem esse caldeirão também de religiões, né, tão do Oriente, também essas tradições que existem muito aqui no país. Nós temos, por exemplo, 3% de islâmicos são presentes, né, na Itália, na população, são pelo menos 2 milhões, segundo a pesquisa do Censunur. E nós temos também 22,6% entre agnósticos, ateus e sem religião. Então, o Deus desse país, principalmente, é o Deus dinheiro, as riquezas. O que eu posso dizer para os irmãos, em termos de protestantes, de evangélicos, são 0,9%, não tem nem 1% ainda, ok? São mais ou menos aí 700 mil. Mas dentro desses protestantes, uma ala liberal é muito grande, digamos assim. Pessoas, como eu disse no início, que não creem que a Bíblia seja inspirada, que seja uma palavra infalível e inerrante, né, a palavra de Deus. O que tem muito aqui são, em primeiro lugar, são os católicos. Em segundo lugar, são os muçulmanos. Em terceiro lugar, são os testemunhas de Jeová. Então, são muito fortes os testemunhas de Jeová. Outra coisa que pode assustar os irmãos é que na Itália existem, pelo menos, 100 mil bruxos trabalhando de tempo integral aqui neste país. O satanismo é muito forte, principalmente na região de Torino, ok? Em contraposição, existe apenas um pastor para cada 380 mil habitantes. E é por isso que eu peço que os irmãos orem por esse país, ok? Nós precisamos realmente de termos aí pessoas que conheçam o amor de Deus, que são prontos para fazer discípulos. A Itália tem 8.101 municípios. Quando eu falo municípios, tem lugarejos muito pequenos. A Itália é feita disso, não só apenas grandes cidades, como Roma, Milano, Nápoles, Torino, mas existem muitos municípios pequenos. Mas desses 8 mil e mais municípios, ou comune, como nós chamamos aqui, apenas 5% deles, todos, tem a presença de um estudo bíblico, uma família de crente, ou quem sabe, uma igreja. Existem lugares muito difíceis aí, muito difíceis, né, para a pregação do evangelho, mas Deus tem abençoado. Outra coisa que os irmãos precisam saber é que nós continuamos firme aqui na obra. Então, assim, Deus tem dado esta alegria para nós, perseverança. Eu digo para os irmãos assim, a Itália é um dos lugares mais difíceis para ser missionário. Talvez você vai olhar as belezas da Itália, a comida da Itália, a música da Itália, tudo isso é maravilhoso. Mas você saindo do contexto turístico e entrando na realidade, aí você vê que a coisa não é tão fácil assim, ok? A Itália é conhecida no âmbito missiológico como cemitério de missionários. Não que o missionário vem para cá e morre, mas o missionário vem para cá e morre o seu ministério. E muitas pessoas que eu conheci, independente se são brasileiros, americanos, suíços, alemães, outras nacionalidades que vieram para cá com a esperança, a determinação de servir o Senhor na obra de missões, ficaram um, dois, três anos, não aguentaram a pressão e foram embora. Então existe uma guerra espiritual muito forte, uma capa espiritual tremenda, imagina, cem mil bruxos trabalhando de tempo integral, ok? E um pastor para cada trezentos e oitenta mil habitantes. Mas, irmãos, independente disso, nem o inferno pode impedir a igreja de Jesus de seguir adiante. Mas vamos falar um pouco da nossa situação atual. Os irmãos sabem que nós, a Itália está passando por uma situação muito difícil. Eu quero dar alguns dados bem rápidos para os irmãos terem uma ideia do dia vinte e quatro de abril. Hoje é dia vinte e seis, então domingo, ok? Eu estou gravando esse vídeo hoje para os irmãos. Eu peço desculpa aí aos pastores, mas não tive condições de gravar antes. Realmente por muitos vídeos, compromissos com a Junta de Missões Mundiais. Então, ontem participando da jornada de oração de vinte e quatro horas também. Mas enfim, vamos lá. Olha, a Itália no dia vinte e quatro de abril tinha casos positivos cento e seis mil quinhentos e vinte e sete. Agora você imagina isso, fazendo uma comparação com o Brasil, que a Itália seria um quarto da população, praticamente, do Brasil. Só que nós temos, em termos de números de infectados aqui na Itália, dez vezes mais do que o número de infectados do corona aí no Brasil. infelizmente faleceram vinte e cinco mil novecentos e sessenta e nove pessoas. Graças a Deus foram curados sessenta mil quatrocentos e noventa e oito. Mas é uma situação muito difícil ainda. Eu não posso sair de casa, eu tenho que ficar em casa, eu e a população toda, ninguém pode sair de casa. Eu tenho a minha esposa, que ela é enfermeira, a Anne, ela trabalha também como enfermeira aqui, e ela sai. E olha só a bênção de Deus. Apesar de tudo isso, ela está saindo, está trabalhando, volta para casa, eu durmo com a minha esposa, naturalmente, e graças a Deus nós estamos todos bem. Isto é para agradecer ao nosso Senhor. Agradeça a Deus que a família missionária está bem. Agradeça a Deus que também, todos os nossos irmãos da igreja de Tiesene e de Rimini, estão todos bem para a graça do nosso Deus. E aí, diante dessa dificuldade que nós estamos vivendo, de não poder nos encontrar nem mesmo como igreja, o que a gente faz? Nós estamos nessa situação de não podermos nos encontrar desde a última semana de fevereiro. Então, passou março, está passando abril, e estamos chegando em maio. E ainda a gente não tem a perspectiva de quando vamos poder nos encontrar. Então, eu falei, meus irmãos, precisamos reagir. E com força, com coragem e determinação. Eu nunca fui um missionário, um pastor em tempos de pandemia. Mas Deus tem abençoado, tem nos dado segurança. E aí, meus irmãos, nós fomos para a internet. Em pouco tempo, Deus deu a habilidade, dom de Deus, misericórdia de Deus, através de uma missionária, na área de filmagem, de registração, de edição. Passou várias dicas, ensinamentos para nós. Então, hoje nós temos, eu tenho meu canal no YouTube, depois eu vou deixar o nome direitinho para os irmãos, que é no youtube.com slash Nicodemo F. Vai lá, dá um like, se inscreve no canal também, para você receber mais notícias. Então, nós temos o canal no YouTube. Tem o canal das igrejas também, de Rimini e de Tiesena. Se você procurar, vai achar isso na internet, no YouTube. Temos as páginas no Facebook, ok? Onde nós estamos também ali, fazendo todo esse trabalho, ou seja, de evangelização. Então, nós estamos hoje, para os irmãos terem uma ideia, eu tenho cinco lives por semana, às sete horas da manhã. Nós temos o Novo Amanhecer, Tempo de Oração. Se chama Alba Nova. Então, a gente faz a oração. De quinta-feira, tem o encontro de oração no Zoom. Todo mundo junto, a gente conversando. Na quarta-feira, aí eu faço a transmissão no YouTube, que é aberto a todas as pessoas. Tem estudo, pregação, estudo bíblico. É uma bênção também. Durante a semana, nas terças-feiras, tem o encontro das irmãs no Zoom, que as irmãs estão fazendo. Nós temos no sábado, o encontro das crianças da Escola Dominical, que elas também estão fazendo. E depois, no sábado, os jovens estão se encontrando. E no domingo, nós estamos nos encontrando, todo mundo, no YouTube. E, meus irmãos, é muito trabalho. É muito trabalho. Mas tem sido abençoado. Então, Deus tem dado sabedoria, mas eu peço que os irmãos orem para que tenhamos muito mais sabedoria, para que saibamos, não apenas fazer o culto, que a gente faria, no caso, da igreja, no templo, e transmitir. Não, é uma coisa que os irmãos e os irmãos entrarem na internet, desde a minha primeira apresentação, digamos assim, da minha primeira transmissão, até agora eu já mudei o estilo, a linguagem, então eu procuro ter uma parte que é gravada, outra parte que eu estou interagindo com as pessoas, oração, por exemplo, o programa de oração é ao vivo. Então, as pessoas estão ali, me mandam o pedido de oração, eu estou orando, estou escrevendo, estou lendo, eles estão participando, eles estão vendo que eu estou ali com eles, isso é uma bênção. Eu peço que os irmãos orem para que cada dia mais nós sejamos unidos, e nós possamos aqui na Itália, como igreja de Jesus, graças a Deus, e que também, meus irmãos, a obra de Deus possa nos ajudar a ter cada vez mais oportunidades para pregar o evangelho. Vou contar uma bem rápida para os irmãos, que é muito, muito, muito interessante, porque são várias pessoas que a gente nem conhecia bem e através da internet estão se achegando. Então, gente que me escreve, Fabiano, eu estou participando do encontro de oração, obrigado porque vocês oraram, Deus respondeu. Não crente, que me agradece. Então, tem essa moça aqui, a Elisa, que me pediu, tem a Tereza, que está se aproximando de Jesus, a gente evangelizando, falando do amor de Deus, mas um caso realmente maravilhoso é de Gabriele. Gabriele é um senhor casado, inclusive a esposa dele é enfermeira também, a gente orando pela vida da esposa, proteção para a esposa, e ele trabalha no crematório de Tiesena, da cidade onde eu moro. E os irmãos sabem que no crematório vai fazer a cremação, então agora com esses dias aumentou muito o número de pessoas sendo cremadas e ele trabalha ali já logo cedo. Eu o conheci tempos atrás, uma irmã da nossa igreja, com mais de 90 anos, faleceu, nós fomos ali para orar junto com a família e ele estava ali e ele ouviu a oração, ele veio conversar comigo. Quando ele conversou, ele viu que ele estava com o coração aberto, falei, me dá o seu número de telefone que eu vou te mandar mensagem. E como eu mando praticamente quase todos os dias um versículo da palavra de Deus nessa lista no WhatsApp, aí eu comecei a ter um contato com ele, o convidei para participar do programa de oração na manhã e ele ficou tão entusiasmado e eu tinha falado para o pessoal, meus irmãos, vocês todos, quem está participando, manda um vídeo que eu vou colocar aqui ao vivo para você me dizer por que é importante participar do momento de oração e convidar outras pessoas. O que ele fez? Ele gravou o tempo que eles estão trabalhando lá, lá no crematório e ele, claro que não mostrou nenhum corpo, nenhum difunto, pode ficar tranquilo, mas ele mostrou assim, olha, aqui tem o meu computador, enquanto nós estamos trabalhando, a gente aumenta o volume para participar de Alba Nova e ouvir as orações que o pastor Fabiano está apresentando ao Senhor no nome de Jesus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Até no crematório de uma cidade onde tem o cheiro, o odor de morte, a vida e o poder de Jesus está chegando. Paulo, quando estava em Roma, ele estava preso. Nem mesmo preso, a prisão pôde impedir que o evangelho continuasse, crescer. Hoje nós estamos numa situação onde eu não posso sair de casa, mas o evangelho tem alcançado muitas vidas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, porque o poder de Deus é maravilhoso e nem o inferno, nem o corona, nem um vírus, nem um inimigo invisível pode impedir a igreja e o teu missionário de pregar o evangelho. Então eu quero agradecer os amados irmãos, eu quero agradecer a amada igreja e eu quero deixar um último versículo para os irmãos para que nós possamos ter sabedoria nesse tempo. A palavra de Deus diz em João capítulo 15 versículo 7 Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Meus amados irmãos, o que nós precisamos fazer para que Deus opere na nossa vida é permanecer nele. Muitas vezes nós permanecemos em nós, permanecemos na nossa inteligência, na nossa sabedoria, no nosso dinheiro, na nossa experiência, na nossa autoconfiança, mas Jesus diz não, 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 não. Permaneçam em mim e as minhas palavras em vocês. Nós precisamos ser humildes nesse tempo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor nesse tempo de quarentena. Nós precisamos recetar a nossa vida e saber que Deus tem um propósito maior. Nós precisamos saber que Deus já tinha dado todas essas ferramentas que eu estou usando e já estava usando, mas Deus disse você vai usar isso com muita mais intensidade, porque de manhã eu tenho gente de Palermo, que está a mais de mil quilômetros daqui, e tenho gente de Trento, que está a uns 600 quilômetros daqui, e gente aqui da região que está participando, está ouvindo oração, está ouvindo o evangelho. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e lhe será feito. Meus irmãos, que nós possamos permanecer no Senhor, que possamos ser humildes e permanecer na sua palavra para receber a sua instrução, porque daí nós vamos ver um milagre. Eu sei que o nosso país está passando por momentos ainda mais difíceis, muitas situações complicadas, e eu estou orando pelo nosso Brasil. Eu sei que uma situação difícil de economia vai vir, eu sei que aqui na Itália está arrasado do ponto de vista econômico, mas o que nós vamos fazer? Permanecer no Senhor e permanecer na sua palavra. Eu sei, meus irmãos, que o dólar vai subir, eu sei que o euro vai subir, eu sei que vai ser difícil para a Igreja do Brasil continuar sustentando o missionário, é mais difícil para a Junta de Missões Mundiais que está a serviço do reino e das nossas igrejas organizar tudo isso, mas nós já vencemos no nome de Jesus. Continue segurando as cordas, continue tendo fé, porque eu não vou parar e você também não vai parar, porque nós vamos fazer a obra de Deus. Meus queridos, recebe o meu abraço, meu, da minha esposa Anne, da Fabíola, do Fernando e do Fabrício, que são os nossos filhos. Que Deus os possa abençoar e quem sabe, eu ainda posso um dia estar visitando a Igreja dos Irmãos e eu faria isso com o maior prazer da minha vida. Muito obrigado, recebe o nosso abraço, o nosso beijo e que Deus os abençoe no nome de Jesus. Arrivederci e que Deus me benedica. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. levar ao mundo a alegria que me faz viver e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. levar ao mundo a alegria que me faz viver e assim eu vou permanecer. até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. 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 Legenda Adriana Zanotto